Hoje estamos novamente na conta do PerbloxXYT, galera. Ele tá com um nomezinho meio diferente, meio suspeito, inclusive, né, mano? Tá meio esquisito isso aqui. Perblox, rapaziada. Pra quem não tá ligado, eu vou deixar um trechinho de um vídeo antigo que eu gravei na conta dele, mano. Na verdade, nem é tão antigo assim, né? Menos de um mês, mais ou menos. Bom, vamos lá. Agora na continha do mano com o Zui. A conta dele já é um pouquinho mais moderada, né, rapaziada? Aqui a gente vê que ele deu uma continha mais de boa, saca? Beleza, que o cara deu uma sorte dupla aqui pegando o Zui Shine e ainda pegando também uma monarca no mesmo personagem que ele pegou o Shine. Beleza. Mas, resuminamente, no update que teve do Demon Slayer, ele pegou o Zui Shine e pegou a monarca no Zui Shine. Que menino lindo, né? Que menino lindo, né? Ele teve a ousadia de falar o seguinte, ó. Dessa vez não foi pura sorte. A monarca tem simplesmente 0.1%. 0.1%. Uma chance em mil. Você pegou isso aqui com menos de 500 giros, cara? Você já tá se... Automaticamente você já é cagado aqui, ó. Vou dar um girinho aqui só de zoa aqui, assim, ó. Vou atirar 80 aqui. Vou gastar. Pegasse a monarca aqui pra ele, seria... É logo roubar a conta, tá ligado? O mesmo cagado de antes. Estamos na mesma conta do amigo aqui. E agora estamos aqui com o Gojo de monarca também, rapaziada. A gente vê que o status ele tá aqui em Z de damage, Z de SPA. Não tá um status ruim. Na verdade, tá muito bom, né, mano? Ainda mais agora que dá pra você melhorar o status conforme você vai pegando o negócio. Uma coisa que eu vou fazer aqui, meu mano. Depois de ser reequipo, o bagulho é... Pelo amor de Deus, né, mano? Essa blesse aí, como é que tanca, mano? Como é que tanca, filho? O bagulho é feio de marmos. Que que é isso, pai? Lembrando que a nossa querida monarca... Lembrando, galera, que a nossa querida monarca aumenta 300% de damage mais 100% do dano base da unidade normal. Ou seja, o Gojo aqui pra 3 no mapa... É, tem 100% a mais de damage, cara. Esse aqui já vai ser uma bela de uma... É... Cara, tem buga de vir aqui só aqui, ó. Menos 10% de SPA mais 5% de range. Tá. Enfim. Enfim, vamos estar testando o Gojo aqui, rapaziada. Cara, tô bem ansioso pra testar o bicho com monarca, véi. Na moral mesmo, rapaziada. Que que vocês acham? Que 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 caralho que vai ser isso aqui, mano? Na moral. Mas antes de tudo, eu gostaria de apresentar pra vocês a Flop Robux. Que é uma das mais confiáveis lojas pra você comprar Robux. Eles têm até site, mano. Primeiramente, você vai estar clicando nesse ícone aqui em cima, no maisinho. Logo depois, você vai depositar o dinheiro que você tem pra você comprar Robux. Lembrando também que você vai ter que criar uma conta dentro do site. Aí depois que você fizer isso, você vai estar dando um pix lá pra você depositar o seu dinheiro. Você vai colocar seu usuário do Roblox aqui. E também a quantidade de Robux que você vai querer comprar. E aqui nessa área, você vai estar colocando o meu cupom, que você vai estar ganhando desconto nas suas compras. E clicando aqui embaixo em avaliações. Aqui você pode estar vendo as avaliações que foram dadas no site. E você também pode dar sua avaliação após você fazer uma compra. Flop Robux, link na descrição. Belezinha, fara, mas feito, né, galera? Mano, pra quem não viu o vídeo lá que eu testei o usuário, vou até mostrar pra vocês aqui, mano. Uma mostradinha rápida, tá ligado? Só coisa rápida mesmo, tá ligado? Só coisa rápida mesmo. Nesse vídeo que eu testo as coisas, uma coisa que eu deveria fazer é ativar os indicadores de dano, né, mano? Eu sempre esqueço de ativar esse bagulho, véi. No vídeo do Chozo lá que eu teria testado, seria bem útil, né? Inclusive, se você não viu o Chozo com o Monarca, dá uma olhadinha lá, mano. O bicho tá roubado, tá quebrado, meu irmão. Inclusive, se alguém tiver outros personagens do Updates com o Monarca aí e quiser emprestar conta, é só chamar na DM aí do meu Discord, beleza? E é nóis. Mano, isso aqui é o Uzuid Monarca, rapaziada. Olha isso, mano. 62 mil de damage. Ainda nem carregou o buff completo da Rin, mano. Mano, você se imagina o Gojo, cara. O Gojo tem esse dano aqui já, véi. O Gojo já praticamente tem esse dano sem nem... Tá ligado? Cara, é doido deles aqui, mano. Olha, eu vou colocar ele aqui atrás, ó. Ele tem 10 mil de dano inicialmente, mas aqui no buff ele tem 12 mil. Eu acho que o buff dessa Haruka já deve estar completo, então. Tá suave, né, mano? Aí, velho, eu vou testar ele aqui atrás aqui primeiramente sem o buff pra, né, ter mais ou menos uma noção. Deixa eu testar se não tá batendo... É, não tá batendo, não, né? Nem pega todos os de range, não. Aí, beleza. Ele já começa aqui com 10 milzão de damage, mano. Tá maluco. Imagina o crítico aqui, mano. O crítico aqui deve ser uns 20k de dano, 30k, mas não sei quanto que é o crítico daqui, não é verdade? Aí, beleza. O segundo upgrade já foi aqui pra 3.500, 4... Mano, esse SPA me pega demais, mano. Ainda mais com um damage desse, mano. Tá maluco, filho. Mano, só aqui já é o damage do meu Wigris, tá ligado? Cara, doideira, mano. Doideira demais aqui, véi. Aí, beleza. No terceiro upgrade já foi pra 18 mil de damage e 4 de SPA, mano. Por mais que aqui ele tenha um rangezinho meio paia... Cara, é muito dano, tá ligado? É, tipo, é muito dano, mano. É muito dano, cara. Eu não tô acreditando que o cara conseguiu pegar duas monarcas já, mano. Nossa, um em cada update, véi. Aí, no próximo update, o cara me vem com outra monarca aí. Eu vou ter que rebolar pra esse maluco. Vamos continuar aqui com os videozinhos aqui, ó. Pá. Vamos lá. Próximo upgrade aqui é o upgrade 6, mano. O upgrade bem cabível pra usar em maioria dos modos, né? Já temos aqui só 40k de damage, mano. Só 40, tá ligado? Mano, só aqui, véi. Ele já tá quase no nível do Zui dele aqui, mano. Serião, véi. Ah, não. Ó, o Zui já carregou o buff aqui, ó. 607 mil, velho. Ó o buff que deu, mano. Aí foi pro void aqui, ó. Beleza. 51 mil de damage, 4.8 segundos de SPA e 36.2 de range. Aí já tem as habilidadezinhas que tem aqui, ó. Não sei nem quanto... Nossa, olha isso, mano. 73 mil de damage, velho. Tá maluco, filho. Inclusive, nesse vídeo aqui eu vou deixar os efeitos sonoros ativados aí pra quem gosta de ver essas paradinhas, né? Desliguei a música do jogo só, mas enfim. Os efeitos sonoros que é o que é importante estar ativado. Aí, beleza, mano. Só aqui, cara. Ele já tá com um daninho massa, né? Mas vamos ativar a parte boa aqui. Já, né? Que ela tá ali no buff também. Mano, vai subir... Mano, o damage desse cara vai ficar, tipo... É insano, mano. Insano, tá ligado? Insano. Olha só. Beleza. Tá, come full away. Já foi pra 100 mil de damage, mano. 100 mil de damage, mano. Agora eu não peguei de máximo. Cara, olha isso. Olha isso. 123k de dano, mano. Mas era pra estar com mais dano aqui, não é não, mano? Cara, tem alguma coisa estranha nesse personagem. O que era pra estar com bem mais dano, velho? Será que eu tô errado? Não, calma aí. O meu gojo, ele tinha 60k de dano. Sem passiva, mano. Na verdade, o meu gojo tinha 45k. Aí vamos pegar a famosa aqui, ó. Vezes 3. Aí dá mais ou menos o tanto daqui, né? Na verdade, dá menos. Hum... Cara, buguei aqui. Pessoal, no último vídeo que eu postei, tava falando que a monarca aumentava 4 vezes. Na verdade, que, tipo, eu dou no base do personagem mais 300%, né? Mas aqui no caso, não sei o que que tá de errado, né? É, beleza. Tá 10 levels a menos, né? Agora que eu parei pra ver, né? Vou testar no 950 mesmo. Aí eu vou voltar pro lobby. Se ele tiver XP, eu já uso aqui. Mas eu acho que ele não deve ter XP, não, mano. Sei lá. Bom, de qualquer forma, ia inserir o dono dele. Agora, com o ilimitado, ele foi pra 174 mil. 9.1 de segundo de SPA e 46.4 de range. Mano, na moral, filho, é muito dano, mano. É muito dano, mano. É muito dano, mano. Não tem como, bagulho desse. Agora, bora atacar no buff, filho. No buff, o negócio vai ficar insano, rapaz. Vamos lá, mano. Sem muitas delongas. Sem muitas delongas. Ok. No upgrade máximo, aqui já temos 141k de damage. 10.3 segundos de SPA. O SPA com a monarca, infelizmente, não diminui tanto. Mas também nem precisa, né? A bicha já é roubada a una por si só, né? Se diminuir bastante a SPA também é sacanagem, né, meu filho? Mas, enfim. Cara, isso aqui é muito dano, mano. É muito dano. O Gojo também tem essa passiva cósmica aqui, galera. Que aumenta 10% do damage com mais Gojo colocado no range. Eu não sei se, tipo assim, se outras pessoas colocarem outros Gojo em volta dele aqui, por exemplo. Esse aqui tá com monarca, então ele não vai subir, não vai dar pra pôr mais em volta aqui não, tá ligado? Tipo, não dá pra pôr mais em volta. Mas se, por exemplo, sei lá, vir outro player do jogo e colocar a unidade do Gojo em volta dele, será que dá buff, mano? Eu não tenho certeza sobre isso, mas, cara, se funcionar, é roubaleira, tá? É roubaleira, tá? Ah, lembrando também que o Gojo tem o bagulhinho que aumenta 0,1% de dano a cada wave, né? É bem merda, né? Porque não aumenta tanto, tanto dano assim, mas também temos essa aqui, ó. Ele vai diminuir SPA, mas eu não sei se é por kill também, que só fala que ele diminui... Enfim, tá aí, né? Vamos usar o limited void, 192k de dano, 10.3 de SPA e 46.4 de range. Mano do céu, velho, que roubaleira, meu filho. Que roubaleira, meu mano. Cara, eu vou ficar usando aqui a habilidade até descer o máximo aqui, ó. Eu tenho que usar 5 vezes, né? Aí vamos ver com o quanto de SPA a gente consegue deixar esse Gojo aqui. Tá, apesar da passiva que tá falando que ele é o que eu preciso usar, tecnicamente, o void... Ah, calma aí. T, ability void, calma aí. O nome dessa habilidade é o void, né? Por algum motivo, eu acho que já deu os 10% antes de usar 5 vezes a habilidade, né? Mas tá bom, né? Isso não importa. Cara, 144 mil de dano, 190 no negócio, velho. Vamos voltar pro lado pra ver se ele tem XP pra poupar o level. Aí, infelizmente, o Kaba não tem um XPzinho, mano. Aí é sacanagem, né, velho? Aí é sacanagem. O cara não tem nada no level 60 ainda, mano? Muito por acaso, eu tinha achado uma live do Central Nerd hoje, uma 7 horas da manhã, mais ou menos. Não sei porque o cara tava fazendo live 7 horas da manhã. O cara é corajoso, hein, mano? Acabou de acordar, certo? Sei lá. Ele pegou uma monarca no Gojo dele. Esse seria o dano sem o buff e esse é o dano com o buff. O dele já tá totalmente maximizado também. Acho que tá na wave 55 da Infinity, o que dá mais ou menos aí uns 5.5% a mais de damage. O Gojo totalmente maximizado é bem mais forte. Na moral mesmo, hein, velho? Tá maluco. O último teste que eu vou tá fazendo, galera, vai ser na Legend. Meu Deus, o cara não fez nem a Legend, meu Deus do céu, cara. Bom, como não é sempre que a gente pode testar uma monarca, né, mano? Vamos testar também no modo Legend aqui, cara. Eu vim, acho que no primeiro ato, eu acho que é bem difícil porque o boss tem 300k de vida, só que ele vai tomar 2 tapas pro Gojo se eu conseguir deixar ele no máximo, tá ligado? Mas no modo de 15 wave aqui com esse aqui e os 3 farms, eu queria saber quanto é que mais ou menos a gente consegue fazer, assim, tá ligado? Eu acho que não vai aguentar não, assim, tá ligado? Acho que vai, eu acho que... Nossa, vai. Se bem que, mano... 40k de dano não é moleza não, filhote. Olha, tá maluco, filho. Ó, já aqui já colocamos no upgrade. Tá, ó, ó, a gente liberamos o foie, liberamos o skill, mano. Dá um Gojo, sola tudo, filho. Nossa, mano do céu, cara. Esse treco de chamado de monarca aqui não é brincadeira não, meu filho. Olha isso. Mano, vocês querem... Eu consegui já no máximo, mano. Caraca, mano. Nossa, eu tinha que ter colocado a Haruka, né, mano? Eu esqueci da Haruka, velho. O boss vai tomar uma porrada, filho. O boss vai tomar uma porradinha, filho. Uma não, vai tomar duas, né? Acho que é duas porradinhas que ele toma. Isso aqui é loucura, mano. Olha lá, o Gojo tem... O jogo tem 200k de vida, então... Beleza, entrou no range? Vamos usar o treco aqui, ó. Usei, beleza. Olha lá, aí... Aí stunou. Aí vai dar o ataque, né? Subiu o dano também, né? Tá. Uxi. Ter dinheiro ou vida ou o quê, mano? Como assim, doido? Como assim, mano? Uxi. Uxi. Uxi, meu nobre. Como é que é o negócio aí, amigo? Cara, isso aqui... Uxi, olha lá, mano. Não tá tomando muito dano, não, velho. Uxi, paizão. Como assim, mano? O bicho tá no tamanho metade do dano que ele deveria tomar, cara? Como assim, doido? Uxi, mano. Era pra estar morto, já, velho. Era pra ter... Em dois tapos era pra ter conhecido o Vasco, mano. Como assim, velho? Vamos ver o Zui aqui. Ó, 22kzinho. Ué, mano. Que doideira será que é isso aqui, mano? Uxi, mano. Alguém entendeu o que aconteceu aqui por acaso? Eu não entendi, não, mano. Será que o boss tem alguma resistência da made, velho? Uxi. Era pra o bicho tomar dois tapão, conhecer Jesus e... E é isso, mano. Mas tá bom, velho. Aí, rapaziada. O ojão aqui de monarcas, né, mano? Meu mano, o Bear Blocks aqui, como sempre, tá só na sorte, né, mano? Cara, eu fico inacreditado com um negócio desse, cara. Eu fico inacreditavelmente inacreditado, tá ligado? Mas, enfim, rapaziada, deixa o like aí no vídeo, mano. Se inscreve no canal, hype esse vídeo também e compartilha e entra no meu Discord. A nós, tamo junto, falou, valeu e fui.